E aí meu povo, lindo, maravilhoso, estamos aqui no Confra Jovem 2014, loucos pelo Espírito Santo e você do Nunca é Tarde não pode nunca perder o nosso programa, porque o que a gente está fazendo aqui é pra ele e eu estou hoje aqui recebendo um amigo especial, DJ PV, tudo bem amigo? Pastor, tudo bem, bom demais, muito honrado de estar aqui com você, inspiração para a nossa juventude, bom demais, Confra Jovem, loucura por Jesus DJ PV acabou de tocar ali agora e foi tão gostoso, ver Deus agir através da música eletrônica, do que Deus tem dado pra ele e eu já quero começar te perguntando o seguinte, você elaborou ser quem você é anos atrás, você falou assim, cara eu quero um dia, você pensou nisso não? Nunca pensei em mexer com música eletrônica, nunca pensei em ser DJ, as pessoas perguntam, você já era DJ no mundo, você se converteu às vezes por conta da bagagem, às vezes por causa das músicas e na verdade não, eu nasci um na cristão, sou da igreja Videira de Goiânia, discípulo do Pastor Naor desde pequenininho do Pastor Aloysio, né, que tanto vem aqui pregar, né Um amigo querido, um beijo Pastor Naor, Pastor Aloysio, toda a equipe lá da Videira E a Videira é uma igreja muito focada na edificação através do discipulado, né E nasci na igreja, sou de Goiânia, hoje tenho 24 anos E aos 14 anos Deus me chamou num retiro, num retiro de jovens Algo parecido com o que o Senhor tá fazendo hoje aqui E Deus me chamou pra fazer algo diferente, faça algo diferente Eu quero te chamar, seja radical, não dá espaço pra pecado, não dá espaço E o meu pastor na época, o Pastor José Carlos, um cara muito louco, muito louco E com 14 anos eu comecei a procurar as pessoas que poderiam me espelhar e tudo mais Alguns anos se passaram, eu comecei a dançar Comecei a mexer com hip hop, com teatro, com dança, dei pirueta, né, missões Brasil afora E o pastor te inspirando e te dando corda pra isso aí? Muito, porque graças aos irmãos e aos irmãos que Deus colocou na minha vida Eu era um jovem muito frutífero, né, ele drava uma célula com 40, 50 jovens Adolescente, na época eu tinha 15, 16 anos E eu sempre tive um temor muito grande em fazer algo diferente Mas sem deixar esse negócio de ser, ah, é o mundo entrando dentro da igreja Algo que eu tenho favor, né Eu creio que a igreja, nós somos a igreja, a igreja não é quatro paredes E aí editando as músicas do meu grupo, editando lá as edições, o Sound Ford Aqueles programas da época no Vegas Fui aprofundando e há dois anos atrás eu lancei um CD que se chama Som da Liberdade Com participações de alguns amigos como o Tales Roberto, como o Dominique Bali E também tem uma empresa em Goiânia que promove grandes eventos lá A gente começou com esses eventos pra sustentar as missões que nós fazíamos E hoje temos cruzado com muitos irmãos que naquela época tocavam nos nossos eventos E hoje estamos aí participando de outros eventos aqui como hoje Você hoje é, eu posso falar porque eu sei É assim, inclusive eu tô ouvindo o início de uma música sua aqui agora, não sei da onde tá vindo É, de fato o maior DJ cristão que eu conheço no Brasil Você tem inspirado muitas pessoas Esse som, você falou que foi treinado pra levar isso pra Cristo E pra fazer uma coisa de uma forma que não fosse o mundo dentro da igreja Mas você recebe crítica hoje das pessoas que dizem PV, isso aí eu não aceito Ou isso extrapola Isso não é um som pra se tocar dentro da igreja, ainda tem isso? Pastor, sendo muito sincero Eu não tenho sofrido nenhum tipo de preconceito Eu acho porque Eu creio porque Da origem Acho que os frutos que Deus tem colocado no nosso caminho Hoje nós fazemos muito, muito mais eventos E muito mais shows dentro da igreja Como aqui hoje, congresso, hoje eu toquei aqui Amanhã eu vou tocar dentro de uma igreja, dentro de um culto Então assim, tem rolado muito mais eventos Pra edificar a igreja, pra edificar o corpo E quando não é evento, são shows São shows junto com outros cantores Fernandinho, Mariana Valadão Outros cantores que inclusive vão participar do meu próximo CD Então nessa linha de louvor e adoração E eu tenho me surpreendido muito E muitas igrejas batistas Assembleia de Deus Assembleia Mãe lá em Belém Brasil afora tem sido igrejas tradicionais Igrejas mais tradicionais, estão abrindo as portas Entendendo que é algo que alcança o jovem E pronto, acabou É, e também a gente tem muito temor Porque a gente faz uma música pra edificar a igreja A gente, como eu falo em todos os eventos Eu tenho muito temor de não É, não é trazer away, não é trazer balada Eu não gosto nem dessa palavra balada Assim, então eu quero fazer assim Noite de louvor e adoração pra Deus Com a música eletrônica Em festas, onde o crente se alegra E eu creio que Eu creio que o seguinte Onde tem vida de Deus É impossível não ter alegria E é impossível a gente não expressar essa loucura por Jesus Sem alegria Né? Sem radicalidade E uma grande radicalidade Uma grande expressão da radicalidade É você fazer uma festa Você curtir um culto a noite inteira Dançar, se expressar Evangelizar Sem precisar de nenhum entorpecente Sem droga, sem álcool Isso é uma grande loucura Porque o jovem pensa assim Se eu não tenho dentro da igreja o que eu quero Eu vou procurar fora Aí se ele vai pra uma boate Aí já é o ambiente pra Ah, porque o som que eu quero não tem na igreja, beleza Aí ele vai pro lugar onde tem o som que ele quer Mas lá também tem a bebida Tem a prostituição Tem a cocaína E tudo Acho que a igreja que vai alcançar o jovem do século XXI Ela tem que ter vigília Mas ela tem que ter festa Ela tem que ter culto com palavra Mas ela tem que ter DJ Ela tem que ter pastor e tem que ter DJ Você concorda comigo que essa é uma estratégia de Deus E que quem não se modernizar e não entrar nessa Assim, vai acabar perdendo o jovem? Sim, com certeza Eu tenho muito receio também com o modismo Eu fui muito discipulado nesse aspecto com os meus pastores Então, eu não creio em modismos Eu creio na transformação da linguagem Porque é como a Bíblia fala Não se coloca vinho novo em odres velhos Então, os princípios são os mesmos A postura é a mesma Mas a comunicação, ela muda Porque os jovens vão para as redes sociais O evangélico hoje é o que mais está dentro da rede social É o grupo da sociedade que mais tem expressão na rede social São os evangélicos Então, a música, antes de mais nada É uma linguagem É uma linguagem Então, hoje a linguagem, a música Está dentro do coração do jovem Então, eu creio que não é só a música eletrônica Os jovens, os músicos Têm que se levantar em todos os segmentos musicais E não é Ah, vamos fazer Está faltando axé no meu evangélico Ah, para o povo não ir na balada do axé Vamos criar um axé Não, não é isso É criar gente séria Dentro do axé Dentro do hip hop Dentro de tudo Das faculdades Na política Nos lugares Em todas as esferas sociais Em todos os segmentos sociais Tem que ter gente séria Não é aquele negócio Está faltando Vamos fazer Porque senão o jovem vai desviar Não Não é uma simples estratégia de marketing Para alcançar um filão que não foi alcançado Eu vou te falar A música eletrônica Existe há muitos anos na igreja O senhor sabe Existe há muitos anos Né As baladas começaram aí Em 1995, 1996 Existe muito tempo Que a música eletrônica Já tem ganho em pessoas Só que o nosso trabalho A gente foca demais na letra A letra tem que edificar A letra tem que causar alguma coisa Você tem visto testemunhos Do resultado Das suas canções Você tem visto o resultado disso Nas igrejas Nos lugares Onde você passa Tenho Em todos os lugares Pode ser balada Pode ser show Pode ser festa A gente sempre deixa uma palavra E antes das pessoas É Ouvirem a palavra Algumas delas Antes do show Cara Um amigo meu Que não era crente Ouviu a música Que você fez Ouviu aquele clipe Que você fez E não acreditou Cara Isso aqui é minha igreja Minha igreja Isso aqui está vendo Esse clipe Me leva mais alto É um clipe que mostra A ideia da célula Né Que a gente Você quer ir mais alto Compartilhe amor Expresse amor Então A vida de Deus Está dentro disso aí Né A gente edificar a igreja Com a música Né Com a expressão De várias formas Então assim Eu creio nessa Nessa veia Né Ao contrário disso Eu acho que pode ser perigoso Muita gente nos assistindo E eu sei que quem está nos assistindo Tem a sua opinião formada Sobre muita coisa Mas eu queria que você olhasse Para esse pessoal agora E deixasse uma palavra Principalmente para os líderes de jovem Que estão aí cuidando da galera E para o jovem também em si Que se espelha em você Que vê em você Um pregador moderno Que está pregando com uma linguagem Que eu não sei pregar Mas que está alcançando E falando ao coração de muitas pessoas Deixa uma mensagem final para eles Amém Eu creio que A igreja ela tem se dinamizado Né E uma coisa que eu gosto sempre de falar É para a gente parar de chover no molhado Não é falar como eu estava dizendo Né Vamos criar tudo agora Para a gente ganhar tudo E tudo quanto é tipo de gente É levantar gente séria Em vários lugares Onde a chuva não está chegando Onde tem terra seca Né Então É a gente fazer loucuras por Jesus De uma forma diferente Então você líder Você pastor Eu respeito muito Essas pessoas Que elas fazem parte Da história da igreja E nós temos que ter o pé atrás Não é só com música eletrônica É com tudo Mas eu creio no discipulado O discipulado é que transforma as pessoas Né Não adianta a gente falar Não pode ter música eletrônica Mas não tem discipulado Tem música eletrônica E não tem discipulado Não adianta Então eu creio que é o seguinte Discipule Use ferramentas Nas redes sociais Os cristãos Estão em peso Na rede social Mas está faltando expressão O povo está dando tapa Na cara da igreja No Youtube E falta ainda Gente séria Que faz as coisas Com qualidade Né Um evento como hoje Com qualidade em tudo Né Servindo em todas as áreas Então Faça eventos Fora da igreja Né Saia da toca Saia da tenda Né Busque coisas novas E se inspire em gente séria Gente que tem fruto Então Você líder Você pastor Eu deixo Essa mensagem pra você E você jovem também Que está dentro da igreja Esquentando o banco Comece a procurar Dentro da igreja Que você possa fazer Que você se identifique Que você Possa fazer algo pra Deus Isso é Isso é maravilhoso Né A Bíblia fala lá em João Que É A videira verdadeira Aquele que está enraizado Na videira verdadeira Se gera muito fruto Então se você está enraizado Em Deus Meu irmão Gera fruto Vai dar fruto Né Então agradeço Pastor Lucinho O cara que me inspira Desde a minha adolescência Há muito tempo Já Não vou falar quantos anos Pra não ficar meio chato Né Ó Quero que você deixe seu contato aqui Porque eu quero que todo mundo Te leva Até em batizado de boneca Te leva no meio do mato Te levar em briga de trânsito Onde tiver gente Precisando de Jesus Eu quero que você vá Pra levar a sua mensagem Fala seu contato aí Amém Meu Facebook é DJPV Você pode pesquisar lá DJPV O meu site Onde tem todas as minhas redes sociais Os meus contatos É djpv.com.br Obrigado, valeu Só que no meu programa Eu tenho um problema Ninguém vai embora Sem antes responder uma pergunta E a pergunta que eu tenho Pra te fazer Que é o nome do programa Nunca é tarde Pra quê? Pra fazer a diferença Pra fazer a diferença Nunca é tarde Pra fazer a diferença DJPV Obrigado por vir Que Deus te abençoe muito E o som da liberdade Continue a atingir esse país Todo e fora E Marte Onde tiver gente querendo Mais de Deus Que o Senhor te abençoe Grandemente Até a próxima Obrigado Quando nada tem razão O dia passa sem se ver Parece estar tudo contra mim Eu vi que as pessoas ou não tem O que você quer fazer Eu vi que as pessoas ou não tem que ser Que ou não tem que ser Que o Senhor te abençoe Eu vi que as pessoas ou não tem que ser